Boa noite, pessoal. Hoje é um assunto bem específico. Vamos falar de envelopes de voo com a solicitação lá no portal de engenharia aeronáutica. Meu nome é Paulo Eduardo Cipriano, com quase 20 anos de experiência na indústria aeronáutica, em várias áreas de atuação, projeto, desenvolvimento, ensaio em voo, manutenção. Com os fabricantes aí. E vamos em frente, nós vamos falar de envelopes de voo. A ideia aqui é passar acima os conceitos de envelope de voo e discutir cinco tipos de envelope de voo. O que é um envelope de voo? Envelope de voo, basicamente, é uma condição de voo que a aeronave pode voar seguramente. E isso vai tratar de alguns aspectos do desempenho de aeronaves. Nós vamos falar de altitude, de temperatura, de velocidades, de arrasto indiretamente, de manobra, de peso e centro de gravidade. Então, vamos começar a falar desses tipos de envelope. Por que os envelopes são importantes? Porque exatamente eles limitam onde o voo é seguro. E a gente quer voar de maneira segura em todas as condições possíveis. Bom, hoje nós vamos falar de cinco envelopes. O primeiro deles é o envelope de altitude e temperatura. O segundo de altitude e velocidade. Depois nós vamos falar de um pouquinho de buffeting. Depois nós passamos a falar do envelope de peso e CG. E na sequência nós vamos falar do envelope de manobras da aeronave. O primeiro envelope, então, é o envelope de altitude e temperatura. Ele define em que altitudes e temperaturas a aeronave pode voar. Os limites inferiores e superiores de altitude e de temperatura. Bom, o primeiro envelope de altitudes e temperaturas que a aeronave pode voar em segurança. Do lado superior da temperatura, a gente precisa definir um limite máximo. Esse limite máximo vai ser desenvolvido em relação à atmosfera padrão. O que é a atmosfera padrão? A atmosfera padrão é um modelo matemático que foi definido para modelar a atmosfera terrestre. Por que se define esse modelo? Nós precisamos padronizar os cálculos de desempenho, de estabilidade, as questões operacionais, para que todas as aeronaves voem em altitudes referenciadas e voem, portanto, em segurança. Esse modelo basicamente define um perfil de temperaturas em função de altitude. E em função desse perfil de altitudes e temperaturas, a gente vai ter como consequência pressões e densidades que são parâmetros importantíssimos também para o voo. Bom, então, a atmosfera padrão a gente chama de ISA, International Standard Atmosphere. Em função dessa atmosfera padrão, nós vamos definir um desvio de ISA, um delta de temperaturas, nos quais a gente vai limitar a operação da aeronave. Normalmente, vai ser na faixa de ISA mais 30, ISA mais 40, dependendo do tipo de aeronave e o uso da aeronave. Para ter uma ideia, é muita temperatura isso. Ao nível do mar, nas condições padrão, da ISA, nós temos 15 graus Celsius de temperatura. Então, ISA mais 30 é 45 ao nível do mar. E ISA mais 40 é 55 graus ao nível do mar. Então, é muito quente. Normalmente, esses limites superiores vão ser definidos por questões de sistemas, operação de sistemas, principalmente os motores, que esperem muito com o aumento da temperatura. Portanto, a gente limita por aí. E também não faria muito sentido ir além dessas temperaturas, porque no nosso planeta a gente não encontra temperaturas tão altas. Bom, do lado inferior, a gente também vai definir uma temperatura de referência, que vai ser definida não em termos de ISA, mas em termos de OAT. OAT é a temperatura estática da atmosfera. E aí a preocupação vai ser um pouco diferente. A gente vai estar preocupado também com sistemas, mas outros sistemas. A gente vai estar preocupado com sistemas tipo sistema hidráulico, que tem mudanças de viscosidade importantes no sistema. O óleo que a gente usa para movimentar os atuadores das superfícies do trem de pouso, ele começa a ter uma mudança significativa de viscosidade. Isso muda os tempos de atuação, muda os tempos de próprio comportamento do sistema. Então, a gente fecha um pouco a temperatura que o sistema vai atuar. Uma faixa típica aí seria menos 50 e menos 60 graus Celsius, nível do mar. Isso vai diminuindo com a altitude, até valores da ordem de menos 70, às vezes menos 80 graus no teto de voo da aeronave. Nas condições de maior atitude, o que costuma limitar muito é a operação dos sistemas. Agora, não tanto os sistemas hidráulicos, embora eles também sejam importantes para controle da aeronave, mas principalmente os sistemas elétricos e eletrônicos que precisam de uma temperatura mínima para funcionar. E às vezes a temperatura baixa muito, eles começam a ter problema de operação mesmo nos sistemas. Então, nós temos um limite inferior do envelope definido por OAT, que a gente fala, e um limite superior como uma variação da temperatura padrão atmosférica. O teto da aeronave, a gente vai arbitrar, eu vou entrar um pouco mais de detalhe mais para frente, uma altitude para ser o limite de voo da aeronave. E a gente vai falar aí em termos de pesca, unidade corriqueira, que vai variar desde 30 e poucos mil metros, até 45 mil metros, 51 mil metros, dependendo da aeronave, 60, 80 mil metros. As aeronaves civis, normalmente elas ficam na faixa aí dos 35 a 50 mil pés, como limite de altitude de operação. O segundo envelope que eu gostaria de falar com vocês é o de altitude e velocidade. Esse envelope, ele normalmente tem no eixo altitude, no eixo X, no eixo Y, a velocidade. A velocidade mínima que a aeronave consegue voar, a velocidade stall, ela vai ser definida aerodinamicamente pelo quanto que as asas, essencialmente, conseguem gerar de sustentação. E abaixo dessa velocidade, o voo equilibrado não é possível. A aeronave tende a afundar, tende a cair. É a mínima velocidade. É interessante porque essa velocidade, apesar dela ser academicamente considerada uma única, na prática ela varia com altitude. Porque o comportamento aerodinâmico da aeronave, o VCL-alpha, o CL-máximo, eles variam com altitude, com efeito de compressibilidade do escoamento nas asas. Bom, então definimos o limite inferior do envelope de altitude e velocidade. Do lado superior, eu tenho uma limitação definida por arrasto e por tração. Onde a tração iguala o arrasto, eu não consigo mais acelerar a aeronave ou subir a aeronave. Não tem mais o que a gente chama de excesso de potência. Então, ali eu vou definir mais, vou definir o limite de velocidade da aeronave. Na prática, a gente não voa sempre no limite de desempenho da aeronave. A gente define velocidades máximas operacionais, ou números de máquina máximas operacionais, dentro dos quais a aeronave consegue voar. Bom, essas duas velocidades, elas são operacionais. Eu falei a VMO, velocidade máxima operacional, e a MMO, máximo operacional. A VMO, ela normalmente é definida em altitudes abaixo de 25 mil pés, e a restrição para a sua definição é pressão dinâmica, a velocidade do escoamento sob a aeronave. E a preocupação nessa definição, normalmente, é a parte de FLUK, limites estruturais e divergência de torção e flexão nas asas, principalmente. Eu vou definir o limite da aeronave, e em cima desse limite eu ponho uma margem para chegar na VMO. Do lado da MMO, que é em altitudes normalmente acima de 25 mil pés, eu vou ter outros efeitos aí, principalmente compressibilidade e divergente de arrasto, ou seja, o arrasto começa a ficar muito grande e o desempenho da aeronave fica bastante comprometido. Então a gente segura um pouco o limite de operação da aeronave. É interessante notar que, no limite, essas duas curvas, a do limite inferior e a do limite superior, elas vão convergir no topo do diagrama, que onde a aeronave mal conseguiria voar no stall, porque ela não tem... o arrasto é tão grande e a tração se iguala ao arrasto, é o limite da tração da aeronave. Então teria um ponto, esse ponto seria o teto absoluto da aeronave. Como eu falei anteriormente, a gente não chega numa situação dessa, a gente normalmente define o nível de limite de voo mais baixo para poder operar a aeronave. Então, hipoteticamente, eu poderia ter um teto de voo onde essas duas curvas se cruzam, o limite de desempenho da aeronave, tanto de velocidade quanto de altitude, por volta de 50 mil, só que na prática voar lá. Eu vou definir um teto, por exemplo, de 45 mil pés, onde eu consigo manobrar a aeronave, e também acelerar e ter uma faixa de velocidade para operar a aeronave. Sobre faixa de velocidade de aeronave, é interessante comentar um caso histórico bastante peculiar. Todo mundo provavelmente conhece a banda de roca do U-2. Não sei se todos conhecem o avião U-2 que deu o nome à banda de roca. O U-2 basicamente é um planador que voa na faixa de 70 a 80 mil pés de altitude, e nessas altitudes ele era usado para espionagem na época da Guerra Fria. Bom, o U-2, nessa condição de voo, ele tem uma situação muito peculiar. Ele está próximo do que a gente chama de Coffin Corner, ou canto do caixão. Por quê? Entre o stall e a velocidade máxima, são apenas 10 nós, ou cerca de 18 quilômetros, para o piloto operar a aeronave. Então, é uma operação bastante complicada, já era um voo bastante tenso, porque era um voo de espionagem, e ele tinha ali 18 quilômetros para controlar a aeronave, ou seja, 10 nós. E ele procurava o meio do caminho, 5 nós acima do stall e 5 nós abaixo da velocidade máxima, para ele conseguir manobrar a aeronave. O dia isso deu errado. Os soviéticos abateram o avião em voo. O piloto era o Gary Powers, que ficou bastante famoso. E a história dele é muito conhecida em livros sobre esse avião, em artigos na internet, há mais informações exatamente sobre essa estreita faixa de operação dele de velocidade. Bom, indo adiante, para o nosso terceiro envelope de voo a ser apresentado, nós vamos falar um pouquinho de Buffett. O Buffett já foi abordado em bastante detalhe, aliás, pelo Sr. Billy, na quarta-feira, e eu vou passar uma ideia mais geral aqui do que seria o Buffett. O Buffett é uma vibração não realimentada da estrutura da aeronave. Ela pode ser causada por dois motivos, essencialmente. Por descolamento. Quando a aeronave está na iminência do stall, as perturbações ali do descolamento geram vibrações na estrutura. Essas vibrações não são realimentadas pela estrutura, e, portanto, o fenômeno não é divergente. Se fosse realimentado pela estrutura, teria um problemão. Do lado da alta velocidade, que aí o descolamento é de bastante energia, eu tenho realmente uma ocorrência de Flutter mais comum, de Buffett mais comum, porque eu começo a ter bolsões de descolamento supersônico ali, com ondas de choque, e essas ondas de choque geram outros tipos de descolamento, e geram vibrações também na estrutura. E, com isso, eu tenho o fenômeno do Buffett. Se o fenômeno, como eu falei, fosse realimentado, eu teria o Flutter, e o aeronave se despedaçaria em voo. Deixa eu melhorar um pouco a minha dicção aqui. O pessoal está falando que está um pouco baixo, está um pouco difícil para entender, pelo menos para alguns aqui que estão participando. Deixa eu ver se, falando mais claramente, melhora a compreensão aí. Bom, então o Buffett é a vibração da estrutura, de forma não realimentada. Por um requisito, eu não posso ter o Buffett ocorrendo, requisito de certificação das aeronaves, dentro do envelope de operação das aeronaves. Então, por exemplo, nada de Buffett em velocidades abaixo da MMO ou da VMO. Dessa maneira, eu vou lá e faço meus ensaios para definir o que a gente chama de Buffett on set, ou as velocidades e coeficientes de sustentação, que é basicamente o modelo que a gente costuma usar na indústria, nos quais eu tenho o primeiro sinal, a primeira detecção de Buffett, o Buffett on set que o Sr. Ville falou na quarta-feira. Bom, com isso eu tenho uma curva definida em ensaios em voo, que no meu eixo Y eu tenho o CL de ocorrência do Buffett e no eixo X o MAC de ocorrência de Buffett. Então, eu tenho uma ou mais curvas, normalmente uma curva só, que define o envelope. Fora dessa curva, eu não posso voar, porque eu teria a ocorrência do Buffett, o voo fica desagradável e eu estou ferindo requisitos de certificação. Dentro da região definida pela curva, o voo é possível sem ocorrência de Buffett e está tudo certo para a certificação de aeronave, certificação e operação de aeronave. É interessante observar o seguinte, não necessariamente eu vou ter o Buffett em voo reto nivelado, se eu tiver um problema até mais certo. Mas normalmente quando eu executo uma manobra, eu tenho um CL maior do que o CL, eu tenho um CL durante a manobra que é maior que o CL necessário para compensar o peso da aeronave. Eu tenho um fator de carga, então, que é maior do que 1. Lembrando que o fator de carga é a relação entre a sustentação gerada na aeronave e o peso da aeronave. Então, durante a manobra, um fator de carga maior do que 1. E por isso eu posso atingir muito facilmente durante uma manobra o meu limite de Buffett. Então, o Buffett vai ser um limitante não só para o voo reto nivelado, pensando em altas velocidades, mas em velocidades menores do que a máxima que a aeronave consegue voar. Eu vou ter uma limitação, então, na capacidade de manobra da aeronave. Usualmente, a gente define margens para a operação da aeronave em relação a essa curva de Buffett. Exatamente para eu poder manobrar a aeronave, fazer curvas com inclinações aí na faixa de uns 30 a 40 graus sem a ocorrência do Buffett. Não há requisitos para essa margem, exceto o requisito russo. Estranhamente, tem essa preocupação de registrar lá. Normalmente, isso é uma preocupação da indústria e não um requisito de certificação a essa margem. A ocorrência de Buffett realmente precisa ser observada. Bom, como eu falei, esse envelope de voo vai definir o quão de velocidade de manobra eu consigo executar com a aeronave. O próximo envelope, o quarto deles que eu comentei com vocês, que a gente vai falar, é o envelope de peso e CG. Esse envelope, ele define quais os carregamentos que eu consigo realizar na aeronave, os pesos que eu consigo colocar e em que posição eu consigo colocar as cargas, as massas na aeronave. Pensando no eixo Y do diagrama de peso e CG, eu tenho os pesos da aeronave. Eu começo ali com o peso vazio da aeronave, vou colocando carga paga, colocando combustível, até chegar no peso máximo de decolagem, curiosamente definido por um pouso em uma velocidade de 6 pés por segundo do requisito. O cenário pensado nesse caso é de um retorno imediato após a decolagem. E aí, o próximo peso, que é o último peso do diagrama, seria o peso máximo de rampa, que essencialmente é o peso de decolagem mais o combustível necessário para o taxi antes da decolagem. Então eu tenho meu peso máximo de rampa e embaixo eu tenho o peso vazio da aeronave, DOW. Lateralmente, eu tenho os limites aí de posição de CG que eu posso ter para a operação da aeronave. Esses limites, intrinsecamente, vão ser definidos pela controlabilidade da aeronave e manobrabilidade da aeronave. Eu não posso colocar, como eu falei, as cargas em quaisquer posições. Tem que respeitar limites ali, porque eu preciso garantir margens para os pontos notáveis da estabilidade e da controlabilidade da aeronave. Algumas aeronaves vão ter esses limites mais para frente, mais para trás. É tudo uma característica do projeto da aeronave. Outro ponto notável, ah, importante. Esses limites de CG que eu tenho para a aeronave, eles são definidos como percentuais da corda média aerodinâmica da aeronave. Sei lá, podemos citar 10% no limite dianteiro, 25% no limite traseiro, 17%, 15% no limite dianteiro, 40% no limite traseiro. Tudo isso depende do projeto da aeronave. Cada aeronave vai ter sua característica de limites de CG em função da corda média aerodinâmica. Por fim, um outro ponto notável nesse diagrama seria a posição do trem de pouso. eu preciso garantir que o trem de pouso tipicamente esteja mais traseiro, posicionado mais atrás do que o limite traseiro do envelope de peso CG para garantir que a aeronave consiga rodar em todas as condições de carregamento, ou seja, executar uma rotação para fazer uma decolagem em segurança. Se o trem de pouso estivesse em uma posição dentro do envelope CG, poderia ter uma condição de carregamento que eu não consiga executar essa rotação. Então, são os pontos notáveis. Aproveitando o gancho de uma pergunta que já surgiu aí, a parte de definição de margens da estabilidade de controle para o envelope de peso CG são definidos quando a gente está fazendo o projeto conceitual da aeronave e cada aeronave vai ter sua característica para isso. Algumas aeronaves, inclusive, têm margem zero, elas têm essa característica. isso é tópico de uma próxima live que está marcada por aí. E algumas aeronaves têm uma margem um pouco maior. Essencialmente, é um assunto de estabilidade e controle e aí, numa live específica, a gente entra mais a fundo. Mas eu preciso garantir um mínimo de margem exatamente para ter estabilidade da aeronave. Se houver uma perturbação, o CG dela não atrapalha ela voltar para a condição inicial de voo dela. o último comentário interessante sobre o envelope de peso e CG, ele é essencialmente um retângulo com alguns chanfros nos cantos dele. Pelo menos uma aeronave típica teria um diagrama então com um retângulo com chanfros nas quinas. Dado esse formato, a gente carinhosamente chama esse envelope de diagrama batata. Para mim, ele acaba tendo o formato de uma batata. Isso é quase que uma argilha da indústria. Por fim, o último diagrama, o último envelope de voo que eu vou comentar com vocês é o envelope de manobra que a gente chama de diagrama VN. Esse diagrama ele vai ter no eixo Y o fator de carga limite para a aeronave e no eixo X a velocidade, seja em máquina ou seja em velocidade equivalente que é tipicamente o que se trabalha nisso. Esse envelope ele é importantíssimo para a definição das cargas e do projeto estrutural da aeronave. Com ele, eu calculo as pressões dinâmicas e as manobras que eu preciso executar com a aeronave nos diversos fatores de carga. Como eu falei anteriormente, o fator de carga é a relação entre a sustentação e o peso. Então, em manobras eu tenho sustentação maior do que o peso e portanto eu tenho um fator de carga maior do que 1. Bom, o requisito tipicamente uma aeronave civil vai ter que garantir que positivamente eu vou ter a capacidade de suportar um fator de carga de 2,5 ou seja, eu vou ser capaz de executar uma manobra em que a sustentação é 2,5 o peso da aeronave e do lado negativo pede-se o projeto para um fator de carga de menos 1. Isso pode ser uma manobra bastante exagerada de puxouca que dá uma picada na aeronave ou no caso mais extremo a aeronave voando de 12 como por exemplo a aeronave acrobática simples. Bom, lembrando que esses números dos requisitos ainda levam uma margem de 50%. então quando eu falo mais 2,5 na prática quer dizer que as cargas que são calculadas para a estrutura e o projeto da estrutura vai considerar um fator de carga e da ordem de 3.1. Bom, e onde que isso vai entrar no desempenho? Onde é que eu vou olhar isso no desempenho? Isso a gente vai puxar um pouco do lado operacional. Eu já falei um pouco da parte de cargas e de projetos e eu vou olhar agora um pouco do lado operacional para falar um dos centros de desempenho. Quando a gente tem aeronaves voando pelo céu nas arovias e nas rotas delas pode ter uma situação aliás, elas estão se monitorando existem sistemas na aeronave que emitem sinais de rádio e captam sinais de rádio e elas conseguem ver onde tem aeronaves nas proximidades. Num cenário absurdo de eu ter duas aeronaves voando na mesma altitude de voo em direções contrárias esse sistema que é o TICAS Traffic Collision Avoidance System ele vai emitir uma indicação para as duas aeronaves o sistema das aeronaves se conversa ele vai coordenar as aeronaves para que uma faça uma manobra acidente e a outra descendente. Então ao executar essa manobra como ele tem um alcance de medição normalmente a manobra é um pouco mais arrojada e a aeronave fica sujeita na operação a um fator de carga um pouco maior. essa é a conexão desse envelope com o desempenho. Tinha um exemplo dele no material de divulgação da live de hoje. Bom então nós vamos fazer uma rápida recapitulação dos envelopes aí. Nós falamos do envelope de altitude de temperatura essencialmente baixas temperaturas definidas por sistemas hidráulicos e eletroeletrônicos em alta temperatura pela limitação aerodinâmica do desempenho da aeronave porque a tração normalmente cai bastante com essas temperaturas. O envelope de altitude e velocidade limite inferior velocidade e STOL limite superior limite do desempenho onde a tração é igual a raça. Lembrando a historinha de que no topo do diagrama as velocidades convergem o STOL coincide com a velocidade nova só que eu corto a altitude em um limite mais baixo. o Buffett vibração não realimentada da estrutura da aeronave e é uma curva uma condição de voo que limita o fator de carga e as manobras que eu consigo realizar com a aeronave fazer curvas fazer churvas por lápis durante o voo da aeronave o alto de peso e CG então o que eu consigo colocar de peso e em que posição eu coloco as massas na aeronave de maneira a ter o voo seguro por fim como eu falei o envelope de manobra e os fatores de carga que eu consigo realizar em cada velocidade eu acabei não comentando é interessante colocar a máxima velocidade que vai para o projeto estrutural da aeronave que a gente chama de VD ou velocidade de mergulho e é um limite do projeto estrutural da aeronave também deve ser considerado como uma certa mágica e depois a gente vai fazer ensaios para chegar na máxima velocidade de mergulho em ensaio deve ser no máximo igual a essa ao contrário eu teria que reprojetar a estrutura da aeronave se eu chegar na velocidade ou se eu conseguir chegar na velocidade maior em ensaios em voo bom como garantir margens para estabilidade de controle é do projeto da aeronave eu vou limitar os carregamentos de forma a ter a estabilidade a margem que eu preciso entre os pontos notáveis de estabilidade de controle e os limites do CG bom aplicações disso aeronaves militares aeronaves de caça vão ter margens mais reduzidas tipicamente eu estou preocupado com uma nova habilidade e aeronaves com voos mais digamos tranquilos tipo uma aeronave civil ou uma aeronave com aerodesign por exemplo que realizaria o transporte de uma pequena carga é interessante a gente ter margens maiores quais parâmetros em geral definem os chanfos do envelope de CG bom eu não preciso ter o envelope perfeitamente retangular é interessante a gente observar que pesos altos com CG ou muito dianteiros ou muito traseiros eles dificultam certas manobras da aeronave depois de fazer os chanfos uma manobra por exemplo que seria interessante recuar um pouco mais o CG dianteiro da aeronave seria uma decolagem uma decolagem com CG muito dianteiro um peso alto e um CG muito dianteiro eu vou exigir muito do meu comando de arfagem da aeronave para executar a rotação e a decolagem a gente tende a restringir um pouco mais o envelope do peso superior o peso inferior é mais porque não é tanto uma questão talvez de uma manobra mas talvez não seja muito necessário porque você não vai ter tanta variabilidade do peso do CG nesses pesos poderia explicar mais a relação entre desempenho e estabilidade e controle algum experimento para obtenção do fator de carga essa é uma pergunta interessante vocês precisariam ter uma estimativa do CL e da sustentação máxima que a aeronave consegue ter vocês tem uma ideia pensam por exemplo vamos pegar um aerodesign que eu acho que a pergunta talvez esteja mais direcionada para um aerodesign vocês tem ali uma estimativa uma própria medição do peso da aeronave e o ponto de sustentação em princípio que ela consegue gerar coloca um pequeno de alguma forma um pequeno atuador põe a asa de cabeça para baixo e pendura pesos ali compatíveis com o fator de carga que você quer para a aeronave se a aeronave tem por exemplo 10 quilos na condição de voo isso na minha época de aerodesign 10 quilos de massa quando estiver voando carregado você quer testar se a aeronave consegue um fator de carga de 2 então tem dúvida 20 quilos 10 quilos de cada lado da asa mais ou menos e ver quanto isso vai se a asa vai conseguir suportar ou não espero que se você fez as contas certas isso vai dar certo vai conseguir chegar ali nos 20 quilos sem problema se algum lugar a conta não estava muito legal a asa vai deformar ou até romper e colocar essa massa esse é um experimento simples eu como estudante fiz isso algumas vezes na época de aerodesign o quão distante a velocidade de flanta deve estar a velocidade de VD envelope de voo eu diria que vamos falar em termos de Mach a gente quer uma aeronave que voa operacionalmente na faixa de 0.9 o flutter dela não deveria vamos colocar que 0.9 seja a VD da aeronave a velocidade máxima operacional dela estaria talvez por volta de 85 83 de Mach 83 85 então a VD estaria na faixa de 0.9 0.92 e normalmente o flutter estaria talvez em um palpite na faixa de 0.95 0.96 a gente já bem próximo da velocidade do som a altitude de cruzeiro é definida pelo envelope de voo como ela é definida a altitude de cruzeiro é um parâmetro interessante para a gente discutir o envelope de voo ele vai definir a máxima velocidade a máxima altitude que eu vou voar tipicamente a máxima altitude de fato da aeronave o limite da aeronave vai ser definida pelo desempenho eu citei aqui o caso do U2 existe uma altitude na qual eu não consigo nem acelerar nem subir pensando em subir então eu cheguei no teto limite no teto absoluto da aeronave para o tempo que a gente usa a altitude de cruzeiro ela pode ser definida por uma questão de desempenho eu não consigo subir mais embora às vezes esteja abaixo do limite da aeronave eu não consigo subir mais para aquele peso que eu estou naquele momento então eu preciso queimar combustível para conseguir subir para uma altitude maior bom e eu posso ter a altitude de cruzeiro definida por controle do tráfego aéreo embora eu tenha desempenho para voar mais alto tem alguma aeronave voando acima de mim dará a separação que precisa ser mantida e o tráfego aéreo não me autoriza a voar mais alto é uma pena está sobrando desempenho e eu posso acabar gastando mais combustível sem necessidade mas o espaço aéreo precisa ser organizado então amendo é do dia a dia algumas maneiras de aferir o fator de carga em voo sim a gente realiza a gente precisa por certificação realizar manobras em ensaios em voo em determinadas condições de velocidade e fator de carga para validar aquele diagrama que eu defini no meu projeto então eu vou executar ensaios para fazer essas manobras e mostrar para a autoridade certificadora que a aeronave voa em segurança ali nos fatores de carga eu meço por medidores de deformação na estrutura indiretamente o fator de carga eu meço pela sustentação também indiretamente que a aeronave está garantindo ali por acelerômetros seria até melhor para os medidores de deformação na estrutura nessa aceleração da aeronave e aí eu enfiro o que eu preciso para a minha certificação agora está aparecendo um grande pergunta aqui alguém perguntou aqui sobre o desempenho de turboprop com velocidades baixas o turboprop ele é um tipo de motor muito parecido com os motores da reação que a gente está mais acostumado a ver na aviação do dia a dia só que ele aciona uma hélice a hélice ela tende a ter um desempenho um pouco melhor em densidades mais baixas ou seja temperaturas mais baixas desculpe densidades mais altas em temperaturas mais baixas mas fora isso o desempenho da máquina que aciona a hélice é igual o da de um outro motor então sofre dos mesmos males e teria as mesmas restrições que um motor tubofão ou turbojato o melhor conselho que eu consultar de bibliografia para aerodesign são os fóruns para aerodesign e a troca de experiências entre as equipes as experiências dos anos anteriores na minha época de aerodesign a gente definia muita coisa e deixava isso para as equipes seguintes que viriam então é um pouco de legado o que a gente tem nos livros e artigos aí essencialmente vale para qualquer aeronave pequenas e grandes pergunta aqui qual seria o impacto do envelope de voo para aeronaves com propulsão elétrica esse é um aspecto interessante as aeronaves elétricas de menor porte por exemplo um aeromodelo um aerodesign a gente acaba aprendendo bastante sobre essas aeronaves sobre aeronaves maiores elas estão chegando no mercado agora e estão chegando com força muitos fabricantes de todo mundo desenvolvendo projetos nessa linha pensando em mobilidade urbana e o que eu posso dizer é o seguinte tem muito sendo pensado do lado de requisitos de certificação dessas aeronaves para garantir adequados requisitos para envelopes de voo para operação da aeronave do lado da certificação ainda existe uma grande interrogação do lado da ANAC da FAA da ANAC de como tratar essas aeronaves guarde guarde os próximos meses e anos que essas entidades vão se manifestar sobre isso e a gente vai começar a ter envelope de voo mais caracterizado para esse tipo de aeronave quais as manobras em voo são mais recomendadas para estessar os cantos do envelope essencialmente a gente faz três manobras para obter fator de carga a gente faz o que a gente chama de wind up turn a nave vem nivelada e puxa uma curva ascendente nisso por fazer a curva eu já aumento o fator de carga e combino isso com uma puxada uma cabrada na aeronave para acentuar ainda mais a manobra em certas condições do envelope eu não consigo fazer exatamente um wind up então eu posso fazer um pull up é fazer isso voando reto uma nivelada eu puxo a aeronave na mesma direção que ela ia ela faz o aumento do fator de carga se eu precisar exercitar um fator de carga menor do que um eu vou fazer um puxou a aeronave vem assim eu comando a aeronave de forma a fazer esse tipo de manobra todo mundo que já foi enquanto criança ou mesmo adulto a gente não deve deixar a criança que existe em nós morrer um tobogã já sentiu um alívio de fator de carga não ficou negativo obviamente mas deu uma aliviada no fator de carga na hora que a gente começa a descer em uma montanha russa a gente está muito próximo durante um loop um fator de carga de menos um então ele chega a ficar negativo mas não necessariamente vai chegar próximo de um em voos muito pesados em voos muito pesados e baixos velocidades a aeronave pode ser limitada por CL máximo para atingir o fator de carga do envelope em voos muito pesados o limite inferior do envelope a curva do envelope de fator de carga velocidade é definida pelo stop então sim é CL máximo isso vale para cada peso para cada altitude eu vou gerar um diagrama VM então o limite inferior é sempre o CL máximo pode comentar um pouco sobre o processo de modificar o envelope de aeronave certificado fazendo um gancho uma pergunta que veio antes normalmente a gente precisa modificar o envelope de operação da aeronave quando a gente vê que a aeronave tem mais desempenho por exemplo do que inicialmente certificado e aí a gente faz modificações na aeronave para chegar num voo por exemplo mais rápido pegar um caso provavelmente algumas versões dos aviões da Airbus ou da Boeing tem aumentos de alteração ao longo delas podem comparar como eu falei comparando a terça do dado que vocês vão ver que isso evolui nas versões da aeronave tanto a tração como o peso ao longo e se a gente quer aumentar o envelope por exemplo de altitude e velocidade eu vou procurar ter mais tração nas condições que eu quero aumentar a velocidade se eu quero aumentar a velocidade em altitude eu vou procurar uma forma de ter mais tração em altitude esse é mais fácil de mexer envelope de peso e CG já sai bem definido do conceito da aeronave do projeto conceitual da aeronave para a gente fazer alguma expansão normalmente a gente precisa recertificar algumas coisas reavaliar as cargas e estruturas na aeronave para ver se eu consigo aumentar o peso o CG é bem mais difícil de mexer é bem raro a gente mexer no CG seja para colocá-lo mais adiante ou mais para trás normalmente a gente faz alguns ajustes aerodinâmicos eu entendo que o senhor explorou isso também a gente coloca alguns dispositivos na aeronave para fazer correções no escoamento para melhorar o envelope de bucket envelope de manobra também já sai mais redondinho do conceito da aeronave a gente não precisa mexer altitude de temperatura a gente faz mas envolve a recertificação de sistemas aeronave qualquer fabricante que quiser mexer nisso tem que repensar se os sistemas dão conta ou não alguém deu uma sugestão aqui um Marcel de um handbook um manual do FAA sobre peso e balanceamento é uma sugestão interessante para quem quiser entender por mais eu agradeço a participação de vocês aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri